Fala cafezeiro, hoje o vídeo é para você que tem facilidade de aprendizado Encoste na tela do computador e vamos ver se você absorve o conteúdo Vamos para a vinheta que vocês vão entender qual é essa maluquice de hoje Quem nunca ouviu o termo aprender por osmose, aquela pessoa que encosta naquele cara que é muito culto E aprende alguma coisa ali porque tem facilidade de retenção, de absorção Só que aqui vai ser diferente do que a gente vai fazer Hoje a gente vai fazer um café utilizando a pressão osmótica E aí tem uma técnica de preparo aí que ficou famosa entre os baristas Que é o osmótico, a forma de se preparar um café aqui usando esse conceito da pressão osmótica Então a gente vai entender melhor como isso funciona, como isso surgiu Para que a gente possa então aplicar essa técnica e ter um melhor aproveitamento da nossa extração E já eu aprofundo aqui quais vão ser os benefícios de usar essa técnica Mas antes de mais nada, vamos entender então um pouquinho do que seria essa pressão osmótica Dando uma simplificada, eu diria que a pressão osmótica no caso da extração A gente pode usar o exemplo do sachê de chá Vamos pensar assim, quando você coloca, insere o sachê de chá na água A água não tem sabor nenhum O sabor está ali concentrado naquelas ervas do chá Entre meio o chá e a água a gente tem uma membrana de papel, um filtro Onde o que vai acontecer? A água vai começar a infiltrar, ter contato com essa erva, com esse chá em si E aí ele começa a saturar A intenção ali é o seguinte, a água tenta igualar ao sabor que vai sendo extraído daquela determinada erva Para tentar fazer com que toda a água então tenha o sabor que está sendo extraído ali de forma natural Sem agitação, sem pressão, de forma osmótica E aí pensando nessa extração, vamos dizer assim, natural Foram feitas algumas pesquisas E aí criou-se então uma técnica de preparo Onde a gente tenta, de certa forma, eliminar as variáveis de pressão e agitação E fazer com que o café passe por essa pressão osmótica Uma pressão bem natural E os resultados obtidos são muito interessantes Principalmente pensando em intensidade de extração Ou é a quantia de sólidos que é extraído devido a essa extração E também os resultados de sabor Foi percebido que utilizando essa técnica, principalmente em cafés um pouco mais claros É possível elevar o nível de água em relação ao café Ou seja, você consegue fazer uma proporção teoricamente mais diluída E conseguir uma extração mais intensa, mais encorpada Então dessa forma, se aplicada de forma correta A técnica de extração osmótica Você vai sim economizar café e chegar num bom resultado Na hora de servir a sua xícara Vale ressaltar que agora a gente vai fazer aqui a técnica Entender um pouco do conceito Inclusive tem um site que explica essa técnica detalhadamente Antes de vir aqui e mostrar pra vocês Dei uma olhada lá e uma estudada Uma refinada no que eu já tinha aprendido Que é o site da Café E tem uma página dedicada lá Pois eles foram embaixadores dessa técnica No mercado de café especial Outra coisa que a gente vai precisar entender É qual é o método que está sendo utilizado Porque dependendo do método Naturalmente você já tem Uma diferenciação de vazão de água E aí sabendo da técnica É só aplicar aí no método que você escolher E vocês vão ver aí que os resultados são bem diferenciados Então pra que a gente possa entender um pouco mais dessa técnica A gente vai fazer em dois métodos diferentes E vocês vão entender o porquê Um vai ser o V60 Que é o método mais clássico nas cafeterias E depois se você pesquisar aí também A pressão osmótica pra extrair café Você vai ver que vários outros baristas Já fizeram o V60 pra usar como exemplo E aqui eu vou mostrar pra vocês também E depois eu vou usar um outro Que eu testei recentemente aqui Que é o Calita E nele eu diria que Essa técnica Ela pode te surpreender mais Vamos primeiro no V60 Depois a gente fala do Calita Vamos lá No V60 a gente vai fazer uma proporção De 13 pra 1 20 gramas de café 260 gramas de água E a gente vai ver como a pressão osmótica Vai nos ajudar nessa extração Vamos lá então Pra isso a gente vai usar o Tiny More No Clique 22 Um pouquinho mais grosso Pra facilitar o nosso preparo O café que eu estou utilizando é o nosso Bourbon Amarelo O café é um pouco mais cítrico Bem docinho Torra mais clara E vamos ver o que a gente vai conseguir alcançar de resultado Eu escolhi exatamente o Bourbon Amarelo Porque ele já é um perfil de café Que traz uma suavidade E se você não tiver muita técnica Pra preparar o café na proporção Que eu acabei de falar pra vocês A chance dele virar um chafé É gigantesca Então vamos tentar não fazer com que isso aconteça Moagem feita Equipamentos preparados Falta o filtro Ah, a mãozinha não falha A mãozinha é essa a mãozinha vai te falar Vamos lá Antes de começar eu preparo As nossas velhas regrinhas Que é Saturar o filtro de papel Aquecer o equipamento E tirar os possíveis sabores de celulose Do papel em si De contato com o café Então sempre antes de começar o processo nessa técnica É bom a gente nivelar a cama do café aqui Pra que a gente comece então a extração Então o que a gente vai fazer Primeira água lentamente Joga no centro Distribui pras laterais Até cobrir o café A quantidade é mais ou menos o dobro de água em relação ao café Se você colocou 20 gramas Você vai colocar 40 gramas de água Mais ou menos Pra que vocês possam ter uma referência Pra infusão Aproximada de 30 segundos Fiz alguns testes E percebi que pra infusão de 40, 45 Facilita a extração E deixa o padrão da técnica Um pouquinho mais nítido no sensorial Feito isso Agora sim a gente começa A técnica em si E joga bem o centro Pra perfurar E aí vocês vão ver que vai começar a vazar uma crema Aí faz um pequeno círculo Mais ou menos no tamanho de uma moeda Agora A grande sacada tá E a gente manter a altura do fluxo de água Então eu não vou subir mais com a água Pra cima dessa superfície Eu vou manter nessa altura Que vocês estão visualizando aí Tentando imaginar A ideia mais ou menos a seguinte O que eu colocar em cima É mais ou menos o fluxo de passagem de água Que tá saindo ali embaixo E aí a gente vai controlando Pra que não tenha excesso de pressão Nessa extração Sendo assim A gente mantém a pressão E o café vai sendo extraído De certa forma Por osmose Uma informação importante Nessa técnica É a chaleira micro de gancho De fato Isso vai fazer total diferença No seu controle de fluxo Na hora de arremessar a água Eu fiz um vídeo de chaleira elétrica Aqui no canal Vou deixar pra vocês aqui no card Porque lá vocês vão ver Que tem chaleiras que mudam A sua performance De acordo com o diâmetro do bico Como ele foi projetado E querendo ou não Isso pode te ajudar A extrair um melhor café Utilizando a técnica de extração osmótica Dependendo do bico Então a chaleira Se tiver um controle maior Do fluxo Com certeza você vai ter um resultado melhor Já finalizou a nossa extração Deu 4 minutos Que normalmente é o que a gente diz Que em um café filtrado Não pode passar muito dos 4 minutos Porque senão você já começa a extração De alguns ácidos fenóis Algo que não agrada ao paladar Então aqui foi no meu limite Vamos ver como é que ficou no sensorial Então a grande vantagem De se preparar um V60 Usando essa técnica Como eu já falei aqui pra vocês no canal O V60 Querendo ou não Pela perfuração que ele tem Dependendo do que o barista faz Pode trazer muita variação E através dessa técnica Você mantendo principalmente A mesma altura Em relação a pressão De água Que está sendo exercida Sobre o café Você querendo ou não Você provoca ali Um certo padrão Na hora de extrair A sua xícara Além de Se ter uma Pressão Osmótica Que vai Trazer uma potência Sensorial Daquele determinado café Pra sua xícara E tem algumas características Que até a própria borra Apresenta Eu costumo dizer Que parece que fica Um certo Vamos dizer assim Um vulcãozinho Ali dentro Fica meio cavado Então é sinal Que você conseguiu Aplicar bem a técnica A borda do café Fica um pouco maior Lá na lateral E você consegue fazer Um cavadinho Ali no centro E a pressão Osmótica Foi exercida Com excelência Vamos ver se O café ficou No mesmo limite Pensando que é Uma proporção De 13 partes De água Pra cada uma De café Um pouquinho mais Diluída O café ficou Super potente Ficou bem marcante A acidez Eu diria que dá Até pra melhorar Um pouquinho A moagem Porque trouxe Um certo amargor Que talvez Nesse café Não é esperado Então dá pra gente Dar uma melhorada Principalmente No fluxo Enfim Dá pra ajustar Essa receita Mas ficou claro Pra mim Que esse padrão De jogar a água A forma que a água Vai caindo Traz mais potência Obviamente Também tá ligado Como não tem Muita pressão Naturalmente Você provoca Um tempo maior De preparo Mas pensando Que dentro Dessas proporções 4 minutos Tá dentro Do que a gente Acredita ser Adequado Comprova Que a técnica Traz essa potência De sabor Pra xícara Talvez Se a gente Tivesse feito Uma proporção Que é a recomendada De 10 pra 1 E feito Essa outra As escuras Vamos dizer assim Um barista Fez lá o 10 pra 1 Na técnica dele E a gente fez A osmótica Nessa proporção Que teoricamente Seria mais diluída Eu diria Que a osmótica Seria a mais carregada A mais potente Pode até causar Uma certa Confusão Eu diria Se for uma degustação A cegas A gente viu Que é nítido A diferença Do sabor Do café Quando aplicado No V60 E aí Devido Ao entendimento Da técnica Eu cheguei Na conclusão Que o calita Pode trazer Um certo potencial Fiz alguns testes Antes de apresentar Para vocês E vamos fazer Então um calita Eu diria Que aqui Eu vou Causar Eu vou utilizar 10 gramas De café Para 200 ml De água Ou seja Vai dar 20 partes De água Para cada Uma de café Então seria Assim Meio que surreal Falar sobre Essa proporção Numa cafeteria A chance De isso ficar aguado É muito grande E ainda mais Pensando que É 10 gramas De café E a superfície Vai ser muito baixa Então a gente Vai precisar Ter um controle Dessa técnica Do osmótica Para que a água Passe E tenha Uma boa extração Então eu vou Utilizar a mesma Amoagem Que a gente fez No V60 No Timemore C2 No Clique 22 E a gente vai usar O calita Para você que ainda Não conhece o calita Vou deixar aqui Um vídeo que a gente fez Falando só do método E também Lá você vai entender Que ele já tem Alguns potenciais Relacionados A melhoria da extração Só que aqui Eu estou tentando fazer Algo inusitado Que é pouquíssimo café Para uma proporção Maior de água E ao mesmo tempo Vocês vão ver Que a superfície De café ali Acaba ficando muito fina Então realmente Se você não tiver Muita técnica Você gera muita pressão E seu café Vai ficar aguado E para você Que está em busca De calita Para colocar na sua Operação Na sua cafeteria Vou deixar a dica De fornecedor Nesse vídeo Que é um parceiro Aqui também Do canal Que é o pessoal Da Pasquale Máquina E eles começaram A importar calita E distribuir Por todo o Brasil Então vou deixar Na descrição Do vídeo O link de acesso Ao site deles Para que você possa Entrar em contato Como dono de cafeteria E ter calita Aí no seu negócio Seguimos Nas nossas Técnicas Antes do preparo Saturar o papel Aquecer o equipamento E limpar Eliminar O possível sabor De papel Da nossa bebida Então 10 gramas De café No nosso calita Ajustamos A cama De café Para jogar A água E agora O desafio É manter Um controle De fluxo Para que a gente Tenha uma altura Baixíssima E assim A gente vai provocar Uma extração Por osmose Primeira água Centro Faz o blum Parou Espera Por volta De 30 segundos No mínimo 40 50 segundos Eu observo Que o café Fica mais potente Então vou deixar Aqui 40 segundos Agora a gente Vai voltar Com a água No centro E fazer Uma pequena Perfuração Movimento Circular Parou Agora a gente Já tem A perfuração Onde a gente Vai ter O escapar Do dióxido De carbono E agora A gente Vai manter A pressão Nessa altura De água Bem delicado Fazendo um pequeno Movimento circular Como vocês Podem observar Essa é a altura Da pressão De água Que a gente Vai manter Embaixo Vocês estão vendo Que o fluxo Está bem lento Só gotas Estão saindo E vou falar Uma coisa Para vocês Nessa proporção 10 gramas Para 200 ml De água Eu descobri Uma coisa Sabe aquele café Que você ganhou De um amigo Que ele é Fantástico Só que você só tem Mais 10 graminhas E não sabe O que fazer Porque é difícil De extrair isso Está aqui A solução Você vai conseguir Fazer ele Com mais potência E ainda compartilhar Uma xícara Com um amigo A dica é Sempre que for Voltar com a água Volta no centro Porque sendo assim Você não vai ter Uma chance De bagunçar Muito com a água Centro E faz O movimento circular Mais ou menos O diâmetro De uma moeda E assim você vai Até o final Da extração Sem ter Um excesso De agitação Ali Só mantendo Essa pressão Natural Então aqui No calito Para mim Fica nítido O seguinte Você está tendo Tão baixa A pressão Que a extração Está em gotejamento E teoricamente Vai estourar O nosso tempo De extração ideal Já passou De 5 minutos E a gente Vai chegar Numa proporção De 20 partes De água Para uma de café Se a gente fosse Analisar Como barista Friamente Essa extração Tem tudo Para dar errado Trazer amargor Talvez a diluição Seja muito alta Mas aqui É uma comprovação Da pressão osmótica Porque a gente Está passando o café Por uma força natural E a extração Está sendo ocasionada Mais ou menos O que acontece Lá no sachezinho De chá Só que aqui Usando um método De preparo De café E a gente Acaba provando Isso E vê que Essa troca Água e café Aconteceu de maneira Muito homogênea Então a gente Tem o sabor Do café Sem ter necessidade De provocar Muita agitação Pressão Obviamente Comercialmente Falando Essa técnica Talvez Ela não seja Aplicável Usar nessas proporções Desse molde Que eu fiz aqui Porque você Fazer um café Para o seu cliente Demorar seis minutos Acaba sendo inviável Numa cafeteria Mas Para a comprovação Da técnica E da tese Da extração osmótica Aqui a gente Consegue ter certeza Que isso é possível Agora Essa técnica Eu posso Informar para vocês Que eu viro e mexo O uso Principalmente Quando eu tenho um café Que eu quero muito Compartilhar com alguém Mas esse café Está no final E aí eu uso Dessa técnica Sabendo Que vai mudar Toda a dinâmica Lógica Da extração do café Só que eu vou Alcançar um bom Resultado de extração Então por isso Eu escolhi o calita Porque teoricamente Ele já me traz Alguns benefícios De ter uma extração Mais homogênea E padrão Só que aqui Eu apliquei A técnica Do osmótica Nesse método E a gente alcançou Um resultado Bem inusitado Toda vez Que eu faço Essa técnica Essa diluição Altíssima Todo mundo Que vê fazendo Principalmente Quando entende Distração Já fica Meio espantado Com o que pode Vir a acontecer Na hora Que a gente prova Todo mundo Se surpreende Então você vê Que o perfil Do café Está ali Acidez Está aparente Está delicado Doce Não ficou aguado Então é uma ótima explicação Para essa tese Da extração osmótica Utilizando o calita Para exemplificar Impressionante O resultado Café livre De amargor Vai contra O princípio A gente fala Quando passa Os 4 minutos Principalmente Nos métodos De percolação A tendência É amargar O café Ficou livre De amargor Com o corpo Presente Você sente A textura Do café Acidez Que representa Esse perfil De café Que é o nosso Burbó amarelo Acidez cítrica Lembrando Uma laranja madura Uma tangelina Isso comprova Que essa técnica Ela é funcional Agora obviamente Como vocês viram aqui Ela tem essa dificuldade Principalmente Da técnica De se jogar a água De forma padronizada Lentamente Acompanhando O fluxo De preparo Para que você Consiga um bom Resultado No final Espero que vocês Tenham gostado Façam os testes Não deixem De compartilhar Suas receitas Deixe nos comentários Se você gostou Do vídeo Não se esqueça De se inscrever No canal Porque se você Não apertar o botão Para se inscrever Não vai acontecer Uma inscrição Por osmose Pelo YouTube Então até semana que vem Até o próximo vídeo Tchau